Vamos falar de um fato que não é tão fácil de falar assim, em 2019 você passou por um fato bastante pesado, você perdeu a sua mãe e você reavaliou a tua vida nesse momento. O que essa Sheila trouxe de diferente depois desse fato? O que mudou na tua vida, Sheila? Então eu tinha muito essa ideia do tem que trabalhar, tem que estudar e tem que trabalhar, tem que estudar e tem que trabalhar. Nessa época eu estava assim numa pegada de aula, as aulas não são aqui, a instituição para onde eu dou aula, eu tinha o consultório aqui, então eu atendia às 7 da manhã às 10 da noite, todo dia, no consultório. E era assim, eu tenho que atender todo mundo, porque todo mundo precisa, né? Quem está me procurando precisa e eu sou prestadora de serviço, poxa vida, eu preciso prestar meu serviço. Essa é a ideia da coisa. E aí nos fins de semana eu dava aula, então eu viajava na sexta tarde, não atendia no consultório, viajava na sexta tarde. Um fim de semana para Chapecó, um fim de semana para Curitiba, um fim de semana para Joaçaba, um fim de semana para Cascavel, ou cada fim de semana para um lugar. Então eu viajava na sexta tarde, dava aula no sábado e no domingo. No domingo à tarde eu retornava, segunda às 7 da manhã o bicho estava pegando no consultório. Eu estava numa pegada que eu acho que fazia uns 3, 4 fins de semana assim emendados, dando aula. E todos os dias, desde que eu saí de casa com 17 anos, a mãe ligava. E a mãe ligava, tipo, mesmo que fosse para saber se estava tudo bem. Eu viajei numa sexta-feira, fui para Chapecó dar aula. E há poucos meses antes, uma irmã do meu pai tinha falecido. Com 50 e poucos anos, super jovem, tinha falecido por motivo cardíaco, assim, por causas cardíacas. E abalou muito a minha mãe, porque ela falou assim, poxa, ela não se cuidou. Ela sabia que ela tinha problema de saúde e ela não se cuidou. E a minha mãe ficou muito abalada com isso. E eu estava em Chapecó quando a minha tia faleceu e eu senti muito por não poder vir. Por conta do meu pai, da minha mãe, da minha prima, exatamente, para apoiar a minha família. Eu senti muito por não poder vir. Aí passou o tempo, né? E eu estava lá em Chapecó, em março de 2019, dando aula. Na sexta-tarde, minha mãe ligou e pediu, chegou bem? Eu falei, sim, está tudo bem. Eu já estou indo dar aula, porque na sexta-feira eu também ia dar aula, na sexta-noite. Ela me falou, ah, beleza. Foi essa a conversa, então bom trabalho, beijo, boa noite. Foi essa a conversa. Eu fui dar aula, voltei. Às quatro da manhã, eu acordei com o meu celular tocando. E aí, primeiro que o celular sempre fica no silencioso, por algum motivo, aquela noite o celular não estava no silencioso. E eu atendi, e era meu irmão que eu não conseguia entender o que ele estava falando. Aí meu pai pegou o telefone e falou, venha para casa que a gente está no hospital. Aí eu falei, pai, eu estou em Chapecó? O que aconteceu? Ele falou, venha para casa que a mãe morreu. Aí era quatro da manhã. Nossa. Eu falei, tá, o que aconteceu? Deu para falar, a mãe teve um problema aqui, não sei o que, não sei o que. Não conseguiu me explicar direito, eu desliguei o telefone e eu pensei, meu Deus. Não pode ser real. O que eu vou fazer agora? Eu estava lá. Aí eu pensei, bom, eu tenho alunos que estão aqui, eu tenho um compromisso com esses alunos. Mas esse compromisso não é maior do que o meu compromisso com a vida da minha família. Sentei na cama, organizei minha cabeça assim, e falei, bom, eu vou ligar para o diretor da instituição, que era de Itajaí, mas estava lá também, também estava dando aula em Chapecó naquele dia. Liguei para ele e falei, professor, olha só, meu pai acabou de me ligar, desculpe o horário, é que meu pai acabou de me ligar para avisar que minha mãe faleceu. Ele falou, Sheila, eu falei, pois é, só que dessa vez eu não posso ficar. Porque quando minha tia faleceu eu estava lá, né? E aí eles falaram, não, se tu quiser ir embora, pode ir. Eu falei, não, eu não posso abrir mão de tudo, né? Eu falei, só que dessa vez eu não posso ficar, hoje eu preciso ir. Ele falou, Sheila do céu, vai embora, né? Ela falou, você quer que alguém te leve? Você quer que a gente, né, fique tranquila, dá-se um jeito aqui. E aí eu falei, não, está tranquilo, pode deixar que eu vou. Arrumei minha mochila, peguei as coisas, liguei para uma amiga e falei assim, para ali, aí falei, ó, a mãe acabou de falecer, ela falou, o que aconteceu? Eu falei, ah, não sei, não sei, eu estou indo. Eu falei, eu não tenho roupa, eu não vou passar em casa, mas se tu for para São João, ela era de São João também, mas mora em Pato Branco. Eu falei, se tu for, me leve uma roupa, porque eu só tenho roupa de dar aula, né? Me leve uma roupa tua para eu usar lá, porque eu só tenho roupa de dar aula. E aí, quando eu cheguei em São João, estava amanhecendo o dia, era umas sete e pouco, aí eu vi, assim, a cena, eu falo assim, que foi, talvez foi a cena mais chocante da minha vida, porque, assim, a mãe estava chegando, né? O corpo da mãe estava chegando na Capela Mortuária, assim, tinha acabado de ser preparado, o corpo dela estava chegando. E eu olhei, assim, minha irmã tinha, a Júlia, a minha sobrinha estava com menos de um ano, e a mãe e minha irmã eram muito apegadas. Meu irmão tinha 22, 23 anos, desesperado, assim, e o pai, assim, com a cabeça baixa, de uma forma que eu nunca tinha visto. Eu falei, só eu, se mantiver isso aqui, parece que vai acabar, sabe? Vai acabar, foi muito triste, assim. E aí eu falei, não, alguém tem que ir, né? Aí, todo mundo perde alguém um dia, né? E aí eu sempre falei assim, a vida continua, a vida continua, mas isso foi muito triste. No fim de semana, isso foi pra amanhã ser um sábado, no outro fim de semana, no fim de semana seguinte eu teria aula em Joaçaba, e no outro eu tinha aula em Chapecó. E aí, era uma sequência, assim, sabe? Aí, durante a semana, eu ia começar a fazer o mestrado na quinta-feira. Nossa. Era um auê, assim. Aí eu desisti do mestrado, já naquele fim de semana eu falei, não vou mais fazer, não tem como, né? E aí o Ibrat me dispensou da aula em Joaçaba, falou, vamos jogar lá pra frente, vamos dispensar os alunos, não precisa ir dar aula no fim de semana que vem, enfim. E aí eu comecei a pesar muito sobre que não dá pra deixar pra viver as coisas e as pessoas depois, né? Porque minha mãe tinha 55 anos e ela teve um infarto fulminante. Nossa, muito nova. Ela não tinha nada, 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 né? Ela tinha dois grandes sonhos na vida. O primeiro era ver nós três formados, né? Os três filhos formados. E o segundo era se aposentar. E ela sempre falava, quando eu me aposentar, nós vamos parar de trabalhar pesado. Eles tinham vaca de leite, tiravam leite, enfim. Quando eu me aposentar, nós vamos parar de trabalhar pesado. Se vocês três se formar e eu me aposentar, nós vamos parar de trabalhar. Ela tinha se aposentado em dezembro, mas não chegou a receber nenhuma das aposentadorias. E ela faleceu pra amanhecer o sábado, quando meu irmão tinha chegado em casa, porque tinha ido desossar um porco pra fazer o almoço da formatura. Tá. Então, assim, não dá pra deixar pra viver depois, né? Não. Aí eu entendi que talvez não valha a pena trabalhar tanto. Porque o trabalho precisa ser levado muito a sério, mas que a vida tá acontecendo. E não dá pra deixar tudo pra depois. E aí eu entendi que é necessário dar uma segurada. Esses momentos de perda e de frustração, eles... É como se nós tivéssemos duas opções, né? Ou nós somos levados pela correnteza, no sentido de realmente levar esse tombo feio e ter toda uma dificuldade depois pra se levantar. O tombo sempre acontece, inevitável, né? Não tem como. Mas esse momento de se levantar, ele precisa trazer isso, que é o de... Não, eu preciso viver mais. Exatamente. Tem que ter mais sede, tem que ter mais fome, tem que... Acho que esse é o grande motor que... Tu aumenta o motor da vida conforme tu passa por esse tipo de perda. E viver a beleza das coisas, né? É. Porque amanhã eu não sei. Mas existem dois caminhos aí que eu vejo também. Tem gente que diante dessas circunstâncias, das circunstâncias difíceis, pesadas, às vezes o cara faz o contrário. Aí é que ele mergulha no trabalho pra tapar aquele vazio, né? Sim, sim. E viver mais as pessoas, pelo menos você tira algo de positivo disso, né? Você começa a viver. Exato. Esse erro é muito comum. Um pouco mais, né? Exato. Porque a gente também não consegue se livrar, deixar tudo de lado. Mas esse é um erro muito comum, que é o de tu não viver o luto, né? Que é disso, ah, mergulha no trabalho, te envolve com outras coisas e... Porque aí esse luto vai estourar lá na frente, né? Exatamente. E quando ele estoura na frente é pior, porque ele vem no corpo, né? Exatamente. Então, vamos pensar assim, o que seria o ideal? É sim, tu experimentar o luto e tu aprender alguma coisa com isso, né? E aí eu falo assim, não é nada legal, né? Mas aí eu tenho um histórico familiar que é assim, um irmão da minha mãe faleceu por conta de um infarto fulminante aos 25 anos. Lá em 86, antes de eu nascer. Minha avó paterna teve um infarto fulminante. Meu avô paterno teve um infarto fulminante. Minha mãe teve um infarto fulminante. Não sei, né? Agora eu tô aqui. Vamos terminar a gravação primeiro, Xena. Eu vou aproveitar agora, né? Eu sempre falo... Você comprometa terminar a gravação primeiro. Eu vivo uma vida, e eu brinco muito, né? Sobre o faço o que eu digo e faço o que eu faço, porque eu testei e deu certo ou não. Mas eu levo uma vida hoje, né? Eu tenho um estilo de vida que é o máximo possível pra que isso não aconteça. Mas, né? Ele é apenas um minimizador de risco. É, mas é fundamental essa outra parte que, além de todo esse cuidado, enfim, alimentação, atividade física, tudo isso que a gente sabe, né? Mas o se divertir, né? Exato. Porque isso é fundamental. É o se divertir. Esse pensamento que tu teve foi muito parecido com o que eu tive na perda da minha mãe. Porque eu fiquei pensando muito sobre isso. que foi o... Tá, ela faleceu com 61. E era isso. A vida dela foi muito trabalho. Era muito trabalho. E também tinha essa ideia de... Ah, mas quando eu me aposentar, né? E não dá, né? Não dá pra te esperar se aposentar pra ir fazer as coisas, né? De forma alguma. Tem que ser feito hoje, agora, né? Exato. Mas eu não sei se quero minimizar muito os riscos da Sheila, porque eu tô afim de pedir mais um café pra ela. Já que ela gosta. A gente nem lembrou de agradecer o nosso querido Dudu Nobre hoje, né? Pois é, ele tá aí hoje todo mascarado, né? Tá aí mascarado. Dudu Nobre nem está exibindo o seu belíssimo queixo. É, né? Jovem, rapaz. Eu acho que ele inventou essa história aí de vir de máscara, de tanto a gente falar do queixo dele, né? Hoje eu vou manter um sigilo aqui, né? Eu vou evitar comentários. Mas eles vêm igual, né? Tchau, tchau, tchau.